O Goiás vem de uma boa sequência na Série B, invicto a três jogos. O time esmeraldino melhorou seu desempenho após alguns medalhões perderem espaço na equipe. Eu vejo como um dos segredos, sim. O que eu fiz? Eu cheguei no Goiás e tive que olhar todo o elenco. Então, quando eu vejo alguns atletas querendo jogar somente com a técnica, vão ficar de fora. Pode ser quem for, porque eu sei que eu vou obedecer um ciclo dentro do Goiás, assim como todos aqueles profissionais que estão aqui. Então, é importante que eu tenha a minha opinião, logicamente que fundamentada em outras opiniões, mas eu quero um time de Goiás intenso. Eu quero um time fisicamente que suporte o jogo inteiro. Por isso é que as alterações foram feitas. Alguns atletas estão de fora, eles também foram pegos de surpresa e vai ser assim. Se eu sentir que tem algum menino da base pronto para jogar, vai jogar. Porque eu sempre fui assim, eu não vou mudar a minha maneira de ser. Um desses medalhões é Thiago Galhardo. O atacante foi liberado para tratar uma lesão no Rio de Janeiro e também negocia sua saída do clube. Eu lamento, porque o Thiago Galhardo poderia entregar para a gente um futebol de técnica. Ele é um atleta que teve uma carreira brilhante e com certeza que ele nos ajudaria muito. Eu não vou entrar em outras questões, até porque existe aí uma parte administrativa da coisa, mas eu sinto a saída dele pelo lado técnico, porque ele com certeza nos ajudaria. Às vezes o Goiás judia um pouco da bola e isso me deixa triste. Outra novidade no elenco foi a presença de atletas do Sub-20 na última partida. O aproveitamento da base é uma das prioridades do Goiás. Eu também vejo que o clube precisa revelar, precisa revelar. Eu tenho assistido todos os jogos do Sub-20. Quando eu não assisto na televisão ao vivo, eu pego e assisto depois em casa. Então, eu já conheço todos os atletas do Sub-20, inclusive porque eles também vêm treinar comigo. E eu estou sempre observando, eu, o Hevere e todos aqueles que fazem parte da equipe. Eu acho importante tocar nesse assunto, porque hoje mesmo eu escutei muita gente ali atrás do banco, porque tem uma turma de treinadores que ficam atrás do banco. Então, hoje eles estavam pedindo A, B ou C. A gente tem que ter paciência, eu entendo isso daí, óbvio, mas eu estou analisando cada jogador, inclusive os mais experientes. Quem não estiver entregando aquilo que eu acho que tem que entregar, não vai ver. A gente tem acompanhado o Sub-20 de perto, talvez muitas pessoas aí questionam, mas não sabem o que se passa no nosso dia a dia. A gente trabalha em silêncio. A gente tem que ter atenção. Obrigado.